O balanço geral dessa terça-feira começa falando de acidentes em Governador Valadares. Grande parte dos valadarenses está assustada nos últimos dias, né? Mostramos ontem o caso do ciclista de 55 anos atropelado por uma carreta no bairro Vila Bretas, ao lado do trecho pano da BR-116, né? No bairro São Paulo, a menina de apenas 5 anos é atingida violentamente por um motociclista de 25 anos. E no bairro Nossa Senhora das Graças, na Avenida Minas Gerais, a morte por atropelamento do advogado e ex-vereador da cidade, Jorge Luiz Donde. 77 anos, um grande irmão, né? Grande irmão eu perdi. Perdi um grande irmão aí. O repórter Miguel Brás traz uma reportagem pra gente aqui sobre essa sequência de acidentes. Pode balançar. Para muitas pessoas, o trânsito em Governador Valadares deixou de ser respeitoso. As partes mais frágeis estão cada vez mais vulneráveis. Realmente, o trânsito hoje em Governador Valadares está caótico. Cada dia piorando a situação, né? Causando muitos acidentes, muitos transtornos na cidade. E cada dia está piorando o trânsito em Governador Valadares. A imprudência é muita. Tanto faz por parte dos motoristas quanto dos motociclistas. Os motociclistas é pior ainda. O que os pessoal andam fazendo no trânsito é coisa absurda, que você não se vê em lugar nenhum. Em um curto período, pedestres atravessavam fora da faixa, ciclistas na contramão e ultrapassagens. Atitudes que podem resultar em acidentes. O número de registros na cidade acende o alerta de segurança para quem trafega todos os dias. Mas também requer conscientização de quem foge às leis de trânsito. Na manhã de segunda-feira, o ciclista Doracy da Silva Paula, de 55 anos, foi atropelado por uma carreta. Vítima e bicicleta pararam debaixo do veículo. A falta de respeito às normas de trânsito pode ser um agravante para os acidentes. O que a gente tem observado disso? Talvez tenha acontecido a falta do respeito às normas de circulação e conduta. O desrespeito a alguns artigos do Código Transbrasileiro. O artigo 201, que fala expressamente da distância obrigatória que deve ser mantida ao passar por um ciclista. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas talvez essa proximidade ao passar pelo ciclista, no caso do motorista do caminhão, pode ter ocasionado esse acidente trágico, onde atropelou o ciclista, o motorista do caminhão. E a regra é clara, deve-se manter uma distância mínima de um metro e meio ao passar por um ciclista. Isso está na lei, está no Código de Trânsito Brasileiro, é infração de trânsito quando você não mantém essa distância. No bairro São Paulo, uma menina de 5 anos morreu após ser atropelada. Segundo a polícia militar, um motociclista estava em alta velocidade. E depois de ultrapassar alguns veículos, a moto invadiu a calçada e atingiu a criança, que estava com o parente. Ela morreu na hora. O acidente mais recente foi registrado na noite desta segunda-feira, na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima foi o advogado e ex-vereador Jorge Luiz Donde, de 77 anos. Segundo a PM, ele atravessava a avenida, onde foi atingido por uma motocicleta. Até o momento, o condutor não havia sido localizado para prestar esclarecimentos. E no caso do outro motociclista, que atropelou o senhor, a gente imagina que a alta velocidade, somado a não dar preferência de passagem ao pedestre, contribuiu para esse trágico acidente. Então, são regras que devem ser observadas com muita cautela, porque o nosso trânsito, ele é muito perigoso, se não levado a sério, se não obedecido às regras que estão escritas ali no Código de Trânsito Brasileiro e a utilização da direção defensiva. E aí, de repente, a pessoa se habilita, participa de um treinamento, antigamente a gente chamava de autoescola, não fala mais autoescola. O doutor é o nome, é centro de formação de condutores. Quer dizer, a pessoa passa por um treinamento, aprende, subentende-se que aprende, né? As placas, as regras de circulação, as normas, as principais situações de emergência no trânsito. Aí passam, depois que fazem essa prova teórica, entram num processo de treinamento prático e o treinamento não é feito dentro de uma jaula, né? Ele é feito dentro do trânsito mesmo. A pessoa, claro, começa primeiro um treinamento num local mais tranquilo, depois a pessoa começa a exercitar ali o dia a dia do trânsito, que por sinal, na nossa cidade, tem sido um trânsito por demais selvagens. Depois que se habilita, parece que a gente esquece completamente do que aprendeu no centro de formação de condutor. Assim, a gente começa a usar o veículo, né? Seja moto, carro, caminhão, a gente começa a utilizá-lo como arma. Parece que é uma arma, é uma disputa no trânsito. Eu chego primeiro, agora eu passo. No dia desse aqui eu pedi paciência ao pessoal que está circulando na Zé Alpinheiro, que é uma pista que eu sempre passo por ela no fim da tarde. Gente, pra que essa buzinação na cabeça da gente? Pra que motociclista ficar fazendo o zig-zag, né? O zig-zagueando, fazendo costura. Pra que essa correria? Não, mas eu tenho que entregar a pizza, eu tenho que entregar o lanche que pediu. Calma, gente. Calma. O que está acontecendo é um desrespeito, uma falta de humanidade no trânsito, e nós estamos aí colecionando vítimas e aumentando a estatística. O problema é que a gente começa a falar só de números. Aí, na tela tem números, em menos de cinco é um número. Cinco dias, três pessoas morreram. É estatística. Vai virando estatística. Daqui a pouco serão seis dias, quatro pessoas. Sete dias, cinco pessoas. Trinta dias, vinte pessoas. Aí a gente vai falando de estatística e estatística, e não há uma preocupação integral de todos nós atores. Agentes públicos, poder público, e nós outros que usamos a via. É o pedestre que precisa atravessar em cima da faixa, gente. Mas onde não tem faixa, Nicomédi? Aí onde não tem faixa, você tem que atravessar. Ah, é na rua mesmo? Mas aí você tem que olhar pros dois lados. E você, condutor? Sempre imagina que vai sair alguém atrás de um carro ali, ó. Meu Deus! Eu tava fora de GV ontem, cheguei aqui, surpreendido ao ler as mensagens no fim da noite, com essa mensagem aí, do grande amigo, o Donde, né? Quem é que não conheceu o Donde, né? O Júnior me mandou aqui, ó, 1973 e 76, o primeiro mandato dele como vereador. Depois, 77 e 82, segundo mandato. E depois teve aquele mandato que durou seis anos, né? De 83 a 88. Que foi o terceiro mandato, né? Depois foi candidato de novo em 2020, mas não se elegeu, né? Donde, que é advogado conhecido. O dingo dele vira até brincadeira de infância, né? Você tem onde votar, vote no Donde, né? A gente fica triste em ver isso. E a imagem da criancinha que apareceu? Esse acidente da criancinha. A pessoa tá na calçada, gente. E é atingida. Como é que fica o coração de um pai desse que vê a própria filha sendo tomada dos seus braços por um ato de um carro ou de uma moto que vem e sai levando tudo? Leva a vida, leva ao futuro aí. Olha aí, eu não aguento isso não, ué. Ah, mas é muita tristeza, viu? Se eu posso pedir enquanto comunicador, enquanto cidadão, enquanto motociclista, enquanto doutor também de veículos, motorista, né? Por assim dizer. Enquanto cidadão, gente, vamos dar uma melhorada aí no nosso comportamento no trânsito, gente. Que agressividade! A via, a velocidade compatível é 40, muitas vezes tá passando a 80. Vamos segurar a onda, gente? Tava acontecendo expo agro aqui, o trânsito todo desviado, alterado. E a pessoa com ignorância, buzinando. Meu Deus! O que que vai acontecer com a nossa gente no trânsito? É isso aí que nós vamos ficar fazendo, ó. Colecionando matérias e falando aqui de coisas do trânsito. Famílias que perdem seus entes queridos, né? Grandes perdas. Que tristeza. Desculpa o desabafo aí, mas... Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter mais atenção, mais... Ser mais humano. Ah, a Maia Amarela acabou, Nicolás. Não, mas não é só a Maia que tem que ter atenção no trânsito, não, hein? Meu Deus! Desculpe, mas é... A gente fica triste falando disso.